Música Salve salve galerinha! Use o velpot aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter Iceborne Monster Hunter World Iceborne, galerinha É isso aí Eu vim trazer pra vocês aqui Mais uma de minhas builds Essa build aqui É de fuzil arco Pesado, galerinha É uma build que eu montei Eu fiz uma melhoria Nela, pra dizer a verdade Eu melhorei ela É uma build que eu utilizava aí pra estar encarando Teostra Farmando no Teostra, ajudando a galerinha aí No Teostra, tanto aguerrido Como ele normal Galera, então é uma build que eu melhorei Ela, né Eu dei uma melhorada nela aí, então estamos utilizando Novos elementos E vamos lá Eu vou estar mostrando aqui A vocês, né, vou estar falando da build E logo em seguida E logo em seguida Vamos estar encarando o Teostra Pra vocês verem, né A build em ação Beleza, galerinha? Uma build de fuzil arco pesado aí Com munição pegajosa É... Antes disso, né Lembrando a vocês Não esqueçam daquela acinarada no joinha Quem podia compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra virem conhecer meu canal Se inscreverem Eu agradeço demais, galera Vai me ajudar bastante Viu? É, vambora Bom Vamos lá Deixa eu estar falando aqui agora da build Vou mostrar pra vocês Como é que ela tá Bom, primeiramente eu estou utilizando O canhão Que... Quebrada a luz Quebra a luz Que é o quebra a luz Que é o canhão aqui Que nós... É... Que a gente pega, né Farmando lá No novo Brashield Escolérico, galera É o monstrão novo que chegou aí Junto, né Com o Rajang e Furioso Então a gente pega esse Belo fuzil arco pesado Farmando nele É um fuzil arco pesado muito bom Ele tem um ataque muito Massivo Um ataque de munição pegajosa dele É topzera Tá ali, ó Munição pegajosa número 2 E munição pegajosa número 3 Capacidade 4 munição É o que a gente vai utilizar, galera Antes, né Na minha antiga build Eu utilizava bastante aqui É... O fuzil arco aqui Lamento de Zora É... Magdara O Vulcã, né Que também é um bom fuzil arco aí Pra munição pegajosa, galera É um bom fuzil arco pesado Pra munição pegajosa Esse aqui era o meu antigo E eu tô utilizando agora Esse aqui Que é o canhão Quebra-luz aí Do nosso brasil do zão aí O novo aí Monstrão E... Bom O amuleto que eu tô utilizando É o amuleto tampões Nível 4 Ele ainda não tá no máximo Tá no nível 4 Manto antifogo e temporal Né É... Eu não vou utilizar manto nenhum É... Encarando lá o... O... O teostro, né Vou sem manto E o set É esse aqui, galera Eu tô utilizando 4 partes aqui Do... Do set aqui, né Do monstro Brashield 4 partes dela Dele, né E... As perneiras aqui Do Rajang furioso Galera Então vamos lá Vamos tá falando aqui Como é que vai Como é que... Como é que ficou a build O que cada partes aqui Vai nos oferecer E... O que as 4 partes Do Brashield Oferece aqui Pra gente Bom, vamos lá Primeiramente Utilizando 4 partes Né Duas partes dele Aumenta o nível máximo Da habilidade agitador Já utilizando 4 partes Que é o nosso caso Né Vontade ali de Brashield Aumenta o nível máximo Da habilidade artilharia Isso aqui É top É essencial Essencial Pra nossa build Galera É essencial Essencial Ter aí artilharia no máximo Antes eu utilizava Né O set aqui Do Zora Macdaros Galera O meu set antigo Era esse aqui Né Onde eu utilizava 3 partes aqui Do Zora Macdaros Pra pegar a essência Também de artilharia Nível máximo Então Eu mudei E tô utilizando agora As 4 partes aqui Do Brashield Galera Bom O elmo Né Utilizando o elmo Do Brashield Ele vai nos oferecer 2 engaixos nível 4 Engaixos nível 1 Muito bom Muito bom Vale a pena É um É um bom Um bom set Muito bom Isso aqui É O peitoral dele Tem ali O agitador nível 2 O engaixos nível 4 O engaixos nível 2 E o engaixos nível 1 O avambraços Temos ali Agitador nível 2 Artilharia nível 3 Dois engaixos nível 2 E o cinturão O fraldão aqui Alpha Nós temos Agitador nível 3 Artilharia nível 2 E mais um engaixos Nível 3 Galerinha Já as perneiras Aqui do Raijang e Furioso Eu achei interessante Pelo fato de ter Eu fosse de vida Nível 3 E dois engaixos nível 4 Galera Isso é muito bom Então é bem bacana Tá aí a build Que eu fiz aqui Essa bela build Aqui Como é que estão Agora as habilidades Ficaram daquele jeito Cadê Aqui Ataque 477 Afinidade 5% Desvio está alto Modo de personalização Do fuzil arco Tem dois supressores De recuo Dois assistentes De recarga E um escudo A defesa Tá 923 O fogo 14 Menos 8 De água Menos 7 De raio Menos 17 De gelo E 6 De dragão Beleza galerinha Então vamos lá Para as Partes aqui Dos adornos Bom No canhão Eu botei Joia-muro de ferro 4 E uma joia de knockout No elmo Duas de descarregamento E um ataque Na armadura Ataque mais 4 E olhos da mente Que eu botei aqui Eu acho bacana Botar olhos da mente Pois aí Reduz a distância Até o ponto De força máxima De munição Acho bem Interessante Joia de ataque Nível 1 Também Que eu botei aqui Aqui no avombraço Uma joia de escudo Nível 2 E mais uma knockout No fraudão Joia de descarregamento Nível 3 Para fechar O munição Ali no máximo Ele está Nível 3 E nas perneiras Joia de ataque Mais 4 E uma joia de manutenção Mais tampão Galera No manto Joia-nocaute Joia de amizade Mais uma joia de amizade Aqui E uma joia de ataque Beleza Galerinha A habilidade São aquelas Ali A ditadura Está no máximo Reforço de ataque Nível 5 Nível 6 Ele se utiliza O humano temporal Tampão Eu acho essencial Utilizar Contra o Teostra Galera Porque Teostra É um dragão ancião Que ele fica muito Ele berra muito Constantemente Ele está berrando Isso atrapalha demais Fica atrapalhando demais Então eu acho essencial Por aí No mínimo Tampão Nível 4 Nível 5 Eu fechei Nível 5 Mas nível 4 Também já Já ajuda bastante Artilharia Ficou nível 5 Bloqueio Também é bem interessante Fechar ele No mínimo Nível 4 Já dá Um bom bloqueio Reforço de vida Ficou no máximo Mais munição Também O atordoante Está nível 2 Com manta de fogo Fecha em nível Nível 3 Perícia de ferramenta Está vindo aqui De uma De uma joia aqui Olhos da mente Balística Aumento de bloqueio Tem que ter Esse joia de escudo Aqui galera Porque com isso aqui Vocês vão defender Praticamente Os ataques Do Teostra Até a supernova De vocês conseguem Defender com essa joia de escudo Acho essencial E é isso galera Tá aí a build Que eu fiz aqui Eu fiz o upgrade Dela Mudei ela E vambora Vamos lá Agora vamos lá Está encarando o Teostro Para vocês verem aí A build em ação Belezinha galerinha Partiu então Vamos para o Teostro E vem comigo Chegamos nele No Teostro Já está andando Para lá e para cá Vamos começar pegando Vamos começar já dando tiro Já caiu ali Felizmente eu preciso De uma nula fruta Esqueci de pôr isso Pronto Pegamos a nula fruta Já Beleza Oi Um ataquezinho É bom galera Munição pegajosa Felizmente o Teostro A gente tem que tomar Nula fruta Direto Ele enche o saco Vamos usar munição pegajosa Número 3 Tampão ajuda bastante Galera Tampão ajuda bastante Ajuda bastante Vamos lá Pegajosa número 3 Caiu ali de novo Vou usar aqui A munição fragmentada Número 2 Defendazinha Como vocês podem ver Tá uma beleza Vê se que é bom Tem uma jaia de escudo Caiu aqui de novo Munição de Serp Vamos repor a munição Beleza Toma mais um Golezinha aqui Ô Teostra Fala sério Deixa eu tomar Meu negócio Vai meu filho Toma mais Encarar o Teostro Solo Galera É meio Complicadinho Né Ele fica muito Em cima Tem que tomar cuidado Caiu logo ali Ai 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 Leva dois Leva dois Aproveitar aquele toque Mesmo Galera Vamos pegar Aqui mais munição O ataque É bem bacana Bem bacana Vê o ataque Desse fuzil Arco Muito boa Muito bom Muito bom Aproveitar que ele tá aqui Pega mais munição Pronto Outra coisa interessante Também que pode funcionar Aqui é glutão Galera Glutão aqui nível 2 Né Pode ser bem interessante Também Vocês podem Tá pondo aqui glutão Tirando aqui Alguma joia Bota Glutão Bom É Pode ser ali Tirar um bloqueio Botar um glutão Deixar 3 de bloqueio Ou ataque Até mesmo ataque Deixar o ataque nível 5 Botar um glutão Glutão também ajuda bastante Ajuda bastante Vamos lá Vamos continuar Eu tenho que só depois Mudar isso aqui Munição explosiva Eu gosto de botar Munição explosiva 3 e 2 Junto né Pra ficar bem Bem melhor Na hora de 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 tá fazendo Aqui Bom Caiu ali Munição de Serp Bom Ataque Um bom Ataque Nossa Pegou aqui É Ah bicho Então vai Munição 2 Caiu ali Munição fragmentada Galera Número 2 Deixi 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 Preciso De uma Nula fruta Ah Estourou Não Deixi 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 Terra A defesa tá ótima hein galera, tá muito boa A bela defesa O chato é esse negocinho que toda hora Tá dando em mim Não para A defesa tá beleza O ataque nem se fala né O ataque tá uma Gostosura Ok teostra Bom vai vir pra cá doido Tá Peguei peraí Bebe mais uma bebidinha gelada galerinha Vambora Vamos lá E aí Vamos lá. Caiu ali, a gente agora arregaça. Caiu ali, a gente agora arrega. Caiu ali, a gente agora arrega. Caiu ali, a gente agora arrega. Belos ataques galera, belos ataques. Não tenho o que reclamar aqui, fiz o arco muito bom, muito bom fiz o arco pesado. Dá um bom ataque. Bora continuar na pegada. Vamos lá. Vamos lá. Foi lá pro outro lado. Bom, já que ele foi pro outro lado, nós iremos aqui pra pegar mais munição. Que realmente está esgotada. Pronto. Recuperada a munição, partiu de novo. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Caiu ali, vamos pegar munição de Sérpia agora na cabeça Tomar um pote Passar pra cá Recuou Bom, já que ele recuou A gente recarrega tudo Bora galera Continuar a pegada A pegada tá boa, tá boa Tá da hora, tá da hora Tá bom, hein Tá, beleza Cadê a Nula Fruta? Deixar a Nula Fruta aqui em mãos Bora O bicho tá aqui Eu tenho que só mudar a posição das munições Galera, tá me atrapalhando demais A munição pegajosa 3 e a 2 tá lá em cima Então tá difícil Eu tenho que só mudar depois a posição aqui das munições Isso tá me... Tá me dificultando Felizmente eu quero botar a munição 3 e 2 juntas, né As duas... Então na hora de defender Eu tô pegando a munição aqui E tá me dificultando isso Caiu aqui Munição fragmentada Ah... Peraí bicho Eita Não, eu demorei a porra Vamos lá Toma mais umas poçõezinhas Ó pra onde Mudou de lugar de novo, é Desceu Munição 3 Uma tá aqui Bom, agora tá... É, eu tenho que tirar aquela munição 1 Eu não uso Munição pegajosa 1, galera Eu vou tirar essa munição pegajosa 1 Depois eu vou dar uma arrumada bacana Pra ficar legal aí Felizmente estão me atrapalhando Essa munição ali Me atrapalhando demais Eu acho que ele foi dormir Não foi... Ah não, tá aqui, ó Pronto, já tá no ruim, galera Tá no ruim Vou deixar ele dormir Vamos lá pra finalizar aqui Vou pegar um rastrozinho dele Eu tô esquecendo de pegar rastro Vou botar uns barris aqui na cabeça dele Pra gente tá finalizando Só questão da munição Que eu prefiro deixar a munição É... Praticamente ali Uma próxima da outra Eu não tenho barril Então vamos partir pra dentro Vou usar aqui a munição de Serp Pra quebrar Cali, eu já não... Cali, eu já não... Belo ataque, galera Um belo ataque Fuzil arco pesado aqui Pra munição pegajosa Caiu ali de novo Vamos usar a munição de Serp Fechou, galerinha Aí, ó Tá aí Bela buildzinha Bom ataque Pra tá encarando aí O Teostra Bem bacana Boa defesa Ainda ganhei uma gema dele Da hora, da hora, da hora Da hora Topzera Show de bola E é isso, galera Tá aí, é build Funcionando Só por questão da munição ali Que eu vou dar uma acertada ali Eu prefiro colocar munição pegajosa Eu prefiro colocar munição pegajosa 2 e 3 Né? Eu vou tirar essa 1 aqui Que eu não tô usando Munição pegajosa 1 Poderia até usar Junto, mas... Mas eu prefiro usar 2 e 3 somente, né? 2 e 3 Eu vou dar uma olhadinha aqui Nessas munições Então é isso, galera Valeu aí Até a próxima build E... Fui! Fui!